Não temos tempo de temer a morte Esse dia marca o fim da nossa juventude, da nossa vida. O casamento com a Lua sempre termina em tragédia. Não se importa de casar comigo até que a morte me separe. Silvio me salvou de eu virar minhas tias, minha mãe. A gente tem que se contentar com as sogras. O enterro do Ciro é agora. Tenho certeza que nunca é ele. Quem será o próximo? Álvaro, Álvaro! Você sabe o que quer ver uma amiga sua num cachorro? Ninguém se acostuma a viver sozinho. Amor platônico, isso é a pior coisa que existe. Eu não vou mudar de ideia! Quem é vivo sempre aparece. Cadê teus amigos? Que você quer ir em mim? Que você seja homem! Você já pensou que sua vida pode estar só começando agora? Eu achei que fosse mentira. O amor. E é um negócio violento. Atenção ao dobrar uma estina, uma alegria, atenção menina. Atenção, tudo perigoso, tudo adivino maravilhoso. Você resolveu seu problema à direção? Atenção para o refrão! Preciso estar atento e forte. Vê se não enlouquece. Isso eu não posso prometer. Não temos tempo de temer a morte. Só se vive uma vez, Mario. E dou carinho no menino. Morreu aqui. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.